Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Quais são as intenções dele ou dela comigo? O que vai fazer? Qual será as intenções desse ser de luz aí com você? O que será que essa pessoa vai fazer? Então, gente, já vai mentalizando aí, pensando nessa pessoa que você quer saber Primeira opção, cristal azul Segunda opção, cristal verde E a terceira opção, o cristal rosa Então, já vão mentalizando aí, pensando no ser de luz que vocês querem saber Mas antes da continuidade aqui, gente, eu quero deixar aqui um agradecimento Gente, muito obrigada a todos vocês inscritos que entraram lá na comunidade Que deixaram a mensagem pra mim, mensagens muito carinhosas Sobre, né, o que aconteceu aqui com a minha cachorra Com a Lisa, que infelizmente não está mais aqui, né, comigo Eu estou muito triste ainda, estou muito chateada, estou com o meu coração aqui partido Gente, já é a terceira vez que eu estou gravando aqui Porque eu começo a gravar e eu choro, não consigo Mas dessa vez eu vou conseguir Eu quero agradecer vocês, tá? De coração mesmo, mesmo Por todas as mensagens carinhosas que vocês deixaram Porque realmente me ajudaram muito Estão me ajudando Não é fácil, né, passar por isso Quem tem cachorrinho em casa, quem tem animalzinho Sabe que não é fácil, né? Mas também eu não posso ficar, né, a gente tem que continuar, né, a vida da gente Como muitos de vocês deixaram lá pra mim Ela, né, cumpriu a missão dela Foram 15 anos, né, foi bastante tempo Então, eu fiz tudo o que eu pude, sim Como vocês deixaram, sim, fiz tudo o que eu pude A gente sempre acha que pode fazer mais A gente fica pensando, ai, podia ter feito A gente sempre fica pensando isso, mas Com certeza eu fiz tudo Que tava ao meu alcance Mas eu tô aqui Pra agradecer, tá, gente? Olha, de coração mesmo Um beijo, um abraço apertado Em cada um de vocês Que, olha, me ajudaram muito E estão me ajudando, né E me ajudam aqui Então, muito obrigada mesmo, tá? Então, já vou dando continuidade aqui Vão fazendo a mentalização de vocês Lembrando sempre que o tarô não é uma sentença Nós vamos avaliar aqui as energias do momento As tendências do momento Essas energias vão mudando mesmo, né, gente? Com o tempo Às vezes sai alguma coisa hoje Amanhã já pode mudar Depende, né, do livre-arbítrio aí de cada um Eu quero lembrar também que as tiragens aqui do canal São tiragens gerais Então, pra algumas pessoas dá certinho Pra outras pessoas, às vezes tem que fazer uma adaptação, né? Porque cada caso é um caso Cada história é uma história Eu vejo que vocês me contam aí, né? Que pra algumas pessoas A tiragem dá tão certo Que até parece que foi uma consulta particular Mas é assim mesmo, gente Pra algumas pessoas, né? Bate certinho Pra outras já não vai dar tão certo E quando não der tão certo Aí vocês façam assim Vocês escolham O que vocês perceberem Que é pra vocês Então, o que for pra vocês Vocês escolham, né? E guardem E aproveitem E o que você perceber que não é Então, vocês deixem, né? Porque são pra outras energias São pra outras pessoas E você que tá chegando aqui agora Se inscreva no canal Ative o sininho Pra continuar recebendo aí os vídeos Tem vídeos novos aqui no canal Todos os dias Você que sempre assiste também Mas ainda não se inscreveu Se inscreva aí no canal Que assim você não fica de fora Do que tá acontecendo aqui Ative o sininho aí também Olha, todo dia tem vídeo novo aqui Tá, gente? Quando Só se acontecer alguma coisa aí, né? Fora do previsto Pra eu não postar Porque todos os dias tem Tem um ou dois vídeos Todos os dias, tá bom? Então eu já vou dando continuidade aqui Pra não ficar muito extenso Vamos lá Ah, gente Eu vou utilizar aqui, ó Tarot do Oxo Vou utilizar aqui Também o Tarot das Fadas Pra gente ver o Ancano Maior E vou utilizar o Baralho Cigano Pra me auxiliar nas respostas E também vou tirar uma mensagem Aqui do Oráculo, tá? Pra gente ver um conselho Pra você aí, consulente Tá bom? Então vamos lá Primeira opção Cristal azul Vamos lá Quais são as intenções dele Ou dela comigo? O que vai fazer, Tarot? O que essa pessoa vai fazer? Vamos ver Quais são as intenções dele ou dela comigo? O que será que essa pessoa quer, né? Vamos ver E o que vai fazer? Vamos lá Quais são as intenções dele ou dela comigo? Saiu o Cavaleiro de Copas Quais são as intenções? Saiu o Cavaleiro de Paus Opa! Nossa! E saiu o Cavaleiro de Ouros Gente! Olha isso! Essa pessoa tá realmente aí Na intenção de se movimentar, né? Olha! Mas daqui a pouco eu falo o resto aí pra vocês O que vai fazer? O que essa pessoa vai fazer? Vamos ver Saiu o As de Paus Saiu o Rei de Paus Também E saiu o Nove de Paus Nossa! Saiu várias cartas de Paus aqui hoje Vamos ver aqui No Baralho Cigano Também Vamos lá Quais são as intenções dele ou dela comigo? Tarou Quais são as intenções dele ou dela comigo? Saiu aqui A Carta da Foice Quais são as intenções? E a Carta da Cobra O que vai fazer? O que essa pessoa vai fazer? A Carta da Torre E a Carta do Navio Vou tirar aqui também o Arcano Maior Quais são? O que essa pessoa tá vibrando, né gente? Vamos ver a energia que essa pessoa tá vibrando aí Quanto a essa situação aí Vamos ver Qual a energia Saiu aqui a energia da estrela A Carta da Estrela, tá? Energia de cura, gente Vamos ver aqui também No Tarou do Oxo Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando Quanto a vocês, consulentes Qual que é a energia que essa pessoa está vibrando aí Quanto a vocês, consulentes Saiu aqui, olha O isolamento glacial Gente, essa pessoa tá se mostrando aí, né? Que não tá, né? Muito Que não tá ligando muito pra situação Talvez essa pessoa esteja se mostrando aí Um pouco fria, um pouco distante Mas tá vendo que tá chorando aqui, né? É como se estivesse derretendo aqui o gelo Desse isolamento glacial Mesmo porque, ó Já saiu aqui na Carta da Estrela A pessoa desejando aqui uma cura Que tem esperanças de estar com você Então aqui, olha Nas intenções Quando eu perguntei, né? Quais são as intenções Dele ou dela Gente, a intenção aqui É ir à sua direção, tá? É, olha Realmente ir aí, né? Procurar um encontro Procurar uma conversa com você Procurar Realmente te procurar, né? Uma mensagem Pra quê? Pra oferecer, olha O amor dele ou dela pra você Um amor com estabilidade Olha Tá? Então eu vejo essa pessoa Com muita paixão Com muito amor Querendo oferecer pra você Um relacionamento estável, tá? Aí aqui, olha Saiu a Carta da Foice E do lado A Carta da Cobra Então eu vejo essa pessoa Olha Querendo cortar Uma situação aqui, ó Que pode envolver traição Que pode envolver mentira Que pode envolver alguma coisa aqui De ruim Mas essa pessoa está querendo cortar Tá vendo? Cortar essa situação aqui Então eu vejo, gente Que essa pessoa está com boas intenções Aqui com você, tá? O que tinha, né? De ruim Se é que vocês Pra quem já teve Algum relacionamento aqui Com esse ser de luz Se é que vocês tinham algum desentendimento Se é que vocês tinham alguma Alguma coisa aqui, né? Que não estava muito boa Olha Eu vejo essa pessoa querendo cortar Tá vendo? Essa situação aqui Querendo cortar Aqui a situação da cobra Então querendo cortar Essa situação ruim Aqui de traição De repente se tinha Alguma outra pessoa envolvida Também, ó A pessoa fazendo esse corte aqui Que é necessário Então, gente As intenções dessa pessoa, olha São as melhores aqui, viu? Porque saiu aqui a carta da estrela Possivelmente aqui Pra várias pessoas aqui Talvez seja uma pessoa Que você já tenha se relacionado, né? E talvez tenham brigado aqui Por uma traição Ou por uma mentira Ou por alguma coisa Nesse sentido, tá? Então pra quem foi isso Olha Essa pessoa tá querendo uma cura Tá desejando realmente uma cura Tem esperanças De vocês poderem ter Um relacionamento sólido, tá? E pra quem não foi, né? Pra quem nunca teve nada Com a pessoa De repente essa pessoa Tá querendo cortar Qualquer tipo de De má intenção Realmente Aí não tá Não tá pensando em vir Né? Com mentira Não tá pensando em vir Com enganação Nada disso Eu vejo essa pessoa aqui, ó Muito disposta A se movimentar Muito disposta A ir ao seu encontro, viu? Aí quando eu perguntei O que vai fazer? Olha Vai te propor um início Ou um reinício Se vocês já tiveram Alguma coisa Com muita paixão, tá? Porque saiu aqui O rei de paus Aliás, saiu várias cartas De paus Que me remete A paixão Me remete a fogo, né? São cartas de fogo Então, são cartas Que me mostram Assim, a pessoa Muito disposta A executar, né? Esse relacionamento Muito disposta A ir aí ao seu encontro Muito disposta A realmente Ter esse início Esse reinício É uma pessoa Que não vai ficar Enrolando Não vai ficar Demorando Apesar, né? De estar um pouco Aqui, né? Ainda defensivo Se defendendo aqui Um pouquinho No nove de paus Aqui Mas, gente É aquela coisa Assim que a pessoa Tá, né? Ali Vai se defender Mas vai Vai vir atrás Também, tá? Tá mantendo aqui O posicionamento Dele ou dela Mas vem atrás E vem com tudo Aqui, tá? Aí aqui saiu também No baralho cigano Olha, a carta da torre E a carta do navio Então, aqui me mostra Que essa pessoa Nesse momento Pode estar aí Isolada Mesmo porque saiu também Aqui, olha O isolamento glacial Então, essa pessoa Pode estar isolada Nesse momento Mas, olha Ao lado saiu A carta do navio Me mostrando Que já vai ter mudanças Que vai ter realmente Transformações Que essa pessoa Vai se movimentar, tá? Então, essa pessoa vem E já tinha saído aqui também Né? A carta de movimento Então, essa pessoa vem Mas vem Assim, com muita força De vontade, tá? Vem com muita Com muita força Aí pra poder Fazer o teu Um recomeço Ou um recomeço Aí com você Com bastante energia, tá, gente? Essa pessoa vem aí Com tudo, né? Vem com bastante energia E disposta a um A uma coisa É... Verdadeira aqui, ó Cortando tudo Que tiver aí De falso Tudo que tiver De mentira, tá? Então, por mais que Essa pessoa esteja Nesse momento Isolado Talvez você aí Consulente Tá pensando Nossa, mas nem se mexe Tá lá parado Mas vai vir Porque tá desejando Aqui uma cura, tá? Então, vamos ver o conselho Aqui do oráculo Pra vocês Consulentes Vamos ver qual que é o conselho Para os consulentes Vamos ver Saiu aqui Vamos ver Saiba contar consigo mesmo E apoie-se Seja seu maior aliado Mas lembre-se De que ajudar os outros É a maior forma De fortalecimento próprio É dando o que se recebe Não significa apenas Que colheremos Depois que plantarmos hoje Mas também que Ao abrirmos A possibilidade de doação Nos transformamos No canal de recepção Tá vendo, gente? Então aqui, olha É pra você contar com você mesmo Pra você se apoiar Mas também se lembrar De ajudar o próximo, né? De ajudar o outro Porque também é dando Que se recebe, tá? Então essa mensagem aqui É uma mensagem bem positiva Sempre sai essa mensagem Gente, olha Por mais que eu embaralhe aqui, né? Acho que deve ter Bastante gente precisando De repente De ouvir essa mensagem aqui Porque já saiu aqui Acho que umas Pelo menos umas Três ou quatro vezes, tá? Aqui no canal Então E tem bastante cartinha, olha Né? Essa aqui já tem saído Já saiu mais de uma vez Então, gente, olha Saiba contar consigo mesmo E apoie-se Seja seu maior aliado Mas lembre-se De que ajudar os outros É a maior forma De fortalecimento próprio Quer dizer Você ajudando os outros Você também se fortalece Eu acredito muito nisso Também, viu, gente? E é dando que se recebe Então não significa apenas Que você vai colher Depois que plantar, né? Que plantar hoje Mas também que Ao abrir possibilidade de doação Nos transformamos No canal de recepção Então quer dizer Você dando Você também vai receber Tá bom? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha aí pra mim Se vocês gostaram E eu já vou pra opção verde Tá bom? Vamos lá Aqui está o verde Nossa, mas essa pessoa aqui Tá muito intencionada, né? Em se movimentar Saiu três cavaleiros Nossa Vamos lá A opção verde agora Vamos lá A opção verde Quais são as intenções Dele ou dela comigo? O que vai fazer, Tarum? Vamos lá Quais são as intenções Dele ou dela comigo? O que vai fazer? Quais são Opa Quais são as intenções Desse ser de luz Aí com os consulentes Olha Saiu a carta do diabo Quais são as intenções Saiu a carta do Eremita Quais são as intenções E saiu a rainha de copas O que vai fazer? O que vai fazer? Saiu a carta da morte O que vai fazer, Tarum? Saiu o as de paus Saiu na um também, hein? O as de paus O que vai fazer? Vai fazer Saiu o sete de espadas Vou tirar aqui também Com o baralho cigano Quais são as intenções Dele ou dela, Tarum? Quais são as intenções Dele ou dela? Quais são? Saiu aqui a carta da cegonha Quais são as intenções? E a carta da montanha? O que fará? O que vai fazer? A carta das nuvens O que vai fazer? E a carta da criança? Vamos ver aqui Qual que é o arcano maior? Qual a energia, né? Que essa pessoa está vibrando aí Qual a energia de qual arcano maior? Vamos ver aqui Qual arcano? Olha que bonito Saiu o arcano maior Que é a carta do mundo Olha só Está numa energia muito boa, hein? É a melhor carta aqui do Tarot Olha que bacana E quando sai assim Para relacionamento É a pessoa pensando aí Que você, consulente É tudo de bom Que vocês têm tudo, né? Ali a ver um com o outro Que você é a pessoa aí O parceiro ideal Vai estar junto com ele ou com ela, tá? Vamos ver aqui também Aqui o Tarot do Oxo Qual que é a energia que sai aqui? Qual é a energia desse seu de luz? Nossa, de novo O isolamento glacial Gente, saiu no 1 Olha, vocês viram que eu embaralhei Eu embaralho aqui na frente de vocês E olha o tanto de carta que tem aqui Nossa Saiu de novo aqui O isolamento glacial Então essa pessoa, olha De repente, nesse momento Ela pode estar aí meio isolada Se mostrando um pouco fria com você Mas olha Já está derretendo aqui esse gelo, tá? Eu vejo aqui, né? Que essa pessoa também está interessada Em quebrar com esse gelo aqui Tá? Nesse momento Mesmo porque, olha Está na energia do mundo, tá? E a energia do mundo Para relacionamento É uma das melhores, né? Uma das melhores energias aqui do Tarot Então Eu vejo essa pessoa aí Bem intencionada, tá? Aí quando eu perguntei aqui Das intenções Olha só Saiu aqui, ó O Erenita Então realmente Essa pessoa deve estar se isolando, né? Porque saiu O isolamento glacial E a carta do Erenita Então eu vejo que essa pessoa Realmente nesse momento Pode estar até distante aí de vocês Né? Pode ser que Vocês estejam até aí Sem se conversar Mas, gente Olha Saiu a carta do Diabo Que aqui Pode me remeter Como eu perguntei Sobre intenções Pode me remeter A essa pessoa Tendo muito desejo Aí por você Consulente, tá? Pode ser desejo sexual Aqui Que essa pessoa tem desejo Né? Muito desejo Sexual em você Aí, consulente E pode ser também É... A intenção De dominação Aí vocês Vocês aqui vão ter que saber, né? Vocês aqui vão ter que fazer adaptação de vocês Porque Para algumas pessoas Com certeza vai ser É... Um forte desejo sexual aí, né? Que a pessoa tem por você E para outras pessoas De repente vai ser aquela pessoa Que quer dominar a situação Que quer dominar a outra Que tem uma certa obsessão Até aí por você Que é muito ciumenta E quando for aqui Nesse sentido, tá, gente? Se vocês perceberem Que é nesse sentido Aí aqui eu recomendo Um pouco de cuidado aí Por parte de você Consulente Porque Por mais que seja, né? A pessoa obcecada por você Então não é um Não é um sentimento bom, né, gente? Porque O bom seria a pessoa Ter o sentimento de amor Mas claro Deixar você fazer Ter sua vida Você fazer suas coisas Você poder, né? Ter sua vida Tranquila Sem muito ciúme Sem ficar, né? Querendo controlar Então aí aqui Cabe uma reflexão aí De vocês, tá? Se for, né? Mais ligada Da parte sexual Beleza, né? Se vocês também estiverem Aí nessa vibe, né? Nessa vibração Não tem problema nenhum Mas, né? Se for uma coisa diferente De repente Tomem cuidado aqui Com essa pessoa Tá bom? Eu vejo que essa pessoa Está se isolando Mas olha A intenção dela É de oferecer Amor pra você Consulente Então não é só sexo, tá, gente? Pra quem for desejo sexual Aqui, olha A intenção não é só sexual Tem amor aqui também Olha Essa pessoa também deseja Te oferecer amor E também, né? Pra quem é Pra quem tem aquela situação De obsessão Aqui também, olha A pessoa tem sentimentos, tá? Mas precisa controlar Claro Pra quem for essa situação De obsessão De ser muito ciumento Nesse sentido aqui Precisa ser controlado Tá bom? Aí vocês Que vão saber Como lidar com essa pessoa Aqui no Baralho Cigano Olha Saiu a carta da cegonha E a carta da montanha Então eu vejo Essa pessoa querendo, né? Atravessar essas dificuldades Que possam existir Aqui entre vocês Eu vejo que essa pessoa Tem intenção De realmente Atravessar Os obstáculos Que existem entre vocês Pra poder ter harmonia, né? Pra poder ter aqui Boas surpresas Eu vejo que essa pessoa Acha que vai ter Surpresas agradáveis Aí ao seu lado, tá? Então essa pessoa Tá bem intencionada, tá gente? A única coisa Que cabe aqui Como eu falei Uma reflexão É nessa cartinha Aqui do diabo, né? Que pra algumas pessoas Pode ser a pessoa Querendo, né? Tomar Dominar, né? Dominar a outra Querendo De repente Ter muito ciúme Querendo controlar A vida da outra Quando é demais, né? Tudo que é demais Não é bom, né? Então quando é demais Aí cabe uma reflexão Sua, consulente Se vale a pena Aí dependendo Do ser de luz aí Se vale realmente A pena, né? Mas fora isso, né? Se for um desejo Muito forte Um desejo sexual Muito forte Se for uma pessoa Que realmente Tá muito obcecada Porque quer muito Estar com você De repente, ó Aí é legal Aí é positivo Porque a pessoa Tem sentimentos também Porque saiu aqui, ó A rainha A rainha de copas Então essa pessoa Tem sentimentos Ainda que esteja Se isolando Nesse momento Aí é aqui Que eu perguntei O que vai fazer O que essa pessoa Vai fazer Olha Essa pessoa Deseja um início Ou um reinício Aí com você Consulente, tá? Ela vai te propor isso Mas, olha Já vai vir com uma transformação Porque saiu a carta da morte Então o que ela vai fazer Ela vai promover Aqui uma transformação Vai te propor Um início Ou um reinício Mas aqui, olha Também eu vou pedir Pra vocês Tomarem cuidado Porque saiu também O sete de espadas E o sete de espadas Sempre nos remete A uma situação De mentira Alguém querendo Agir aí De uma forma desonesta Pode ter alguma traição? Pode Então é uma pessoa Que de repente, né Pra fazer Pra ter esse início Esse reinício Pode, né Ter alguma coisa Aqui Desfavorável Pode inventar Alguma historinha Pode ter aqui Alguma coisa aí Que não vai te agradar Muito, tá? Mas, olha É o que a pessoa Vai fazer Talvez ela invente Alguma coisa Pra se aproximar De você Pode ser, né Talvez seja Alguma coisa à toa Ou não Se a gente levar em conta Que saiu aqui A carta do diabo Também, né Então aí vai depender De caso De caso pra caso Vai variar Tá? De casos pra casos Então em alguns casos A pessoa vai querer Agir desonestamente Aí, né De repente Pra poder se aproximar De você Pra poder ter um início Ou um reinício Mas, olha Eu vejo transformação Também aqui Então essa pessoa Vem, né Já propondo Transformações Mas, vai ter Alguma situação Aqui que vocês Têm que prestar atenção Se a pessoa Tá falando A verdade mesmo Se a pessoa Tá te contando Tudo certinho Se não existe Algum, né Alguma coisa Que ela possa Fazer aí Desonesta Agir desonestamente Com você Eu vejo aqui também O que a pessoa Vai fazer Eu vejo essa pessoa Olha Afastando aqui As dificuldades, tá? Eu vejo essa pessoa Afastando as dificuldades E saiu aqui A carta da criança Também Então aqui Pode ter a ver Com alguma criança De repente Da pessoa Afastando as dificuldades Que ela põe, né Que falando De repente Ai, eu tenho Muita dificuldade Porque eu tenho Uma criança Na minha responsabilidade Ou alguma coisa Nesse sentido Ou então Até mesmo Aquele Aquele comportamento Infantil, né Essa pessoa De repente Afastando aqui Porque a carta das nuvens São dificuldades Passageiras, gente Então eu vejo Essa pessoa De repente Tirando essas dificuldades Se afastando Essas dificuldades Passageiras Se for o caso De uma pessoa infantil De repente Vai tentar promover Essa mudança Aqui, né Essa transformação Olha E afastando Essas dificuldades Esse comportamento Que faz essa pessoa Agir de forma infantil Aqui Ou então Alguém que tem Um filho Uma criança Na responsabilidade Dele ou dela, né Que tá usando isso Como um obstáculo Vai deixar de usar, tá É isso aqui E vou ver um conselhinho Aqui agora pra vocês Um conselho do oráculo Vamos ver aqui Qual o conselho Do oráculo Para os consulentes Saiu várias aqui Então eu não vou considerar Um conselho Para os consulentes Vamos ver Qual é o conselho Qual é o conselho Você é merecedor De tudo o que está recebendo A sorte lhe sorri E a grande sorte É saber prosseguir E fazer o que lhe é pedido Com alegria E responsabilidade Olha que bonita Essa mensagem, né Gente Olha só Vou ler de novo Pra vocês Você é merecedor De tudo o que está recebendo A sorte lhe sorri E a grande sorte É saber prosseguir E fazer o que lhe é pedido Com alegria E responsabilidade Então fazer as coisas Que você tem, né Que fazer As obrigações Com alegria Com responsabilidade Porque a sorte Está lhe sorrindo Às vezes a gente nem percebe Né, gente Que a sorte Está sorrindo pra gente E a gente não está nem percebendo Então a sorte A grande sorte É você Prosseguir Fazendo as coisas De boa vontade Com alegria Com responsabilidade Porque você A gente sempre é merecedor Né, do que a gente recebe Às vezes, né Ai, mas às vezes A gente recebe coisa Que não é muito boa Mas são aprendizados Né, gente São coisas pra gente aprender Então toda vez Que a gente recebe Alguma coisa Que não é muito boa Né, que não Que não é Né, não é muito legal Pode ter certeza Que é pra gente Aprender alguma coisa Que é pra gente tirar Algum aprendizado Ali daquela situação Sempre é assim Se aparecer uma situação Que não é muito boa É porque a gente Precisa dela também Pra aprender Pra tirar alguma lição De vida aí pra gente Tá Então foi isso Gente, se vocês gostaram Deixa um joinha aí pra mim E eu já vou passando Pra opção do cristal rosa Vamos lá Cristal rosa Eu vou mudar aqui Cristal rosa Quais são as intenções Quais são Quais são E saiu aqui Sete de espadas Saiu também na dois O sete de espadas Hein, gente Saiu aqui a carta da torre Quais são as intenções E saiu o sete de ouros O que vai fazer O que essa pessoa vai fazer Saiu o quatro de copas Epa, caiu uma no chão aqui Gente, eu vou pegar Caiu aqui Olha, caiu o eremita Eu vou considerar Porque caiu virado, tá O que vai fazer O que ele ou ela vai fazer O que ele ou ela vai fazer, tarô Saiu a rainha de espadas E eu vou tirar também aqui Do baralho cigano Vamos ver aqui Quais são as intenções Dele ou dela comigo As intenções dele ou dela Com os consulentes, tarô A carta do cão Quais são As intenções A carta do coração O que ele ou ela vai fazer O que ele ou ela vai fazer A carta do sol Que ele ou ela vai fazer E a carta da mulher Vamos ver qual que é o arcano maior Que está Qual a energia, né Que está Librando aí o ser de luz Ai, caiu Gente, caiu três cartas Aqui eu vou ter que pegar Só um minutinho Caiu tudo aqui Puta Essas cartas Essas cartas são novas Por isso que elas estão escorregando Assim Às vezes eu estou Embaralhando aqui sozinha E cai também Então vamos ver qual que é a energia Essa pessoa está Librando aí com os consulentes Qual que é a energia, tarô? Olha só Saiu aqui a energia da temperança Hum, que bonito, né? A energia da temperança É uma energia muito boa Olha que bonita essa carta, né? Ela é bem colorida Olha só Tá vendo? A fadinha aqui misturando, né? Misturando aqui as energias Vamos tirar aqui também Do tarô do oixo Qual que é a energia Que esse ser de luz Está vibrando aí Com os consulentes, tarô Vamos ver aqui agora Saiu a coragem Olha só Essa pessoa está Na energia da coragem Tá vendo que nasceu aqui Uma florzinha No meio de duas rochas É precisa muita coragem, né? Pra poder desabrochar Pra poder nascer Tá vendo? Ainda mais aqui, né? Num lugar tão difícil Então essa pessoa, olha Nessa energia, tá? Da coragem Agindo com coragem aí Com você, consulente, tá? Olha só que bonito Gente, olha aqui Quando eu perguntei Quais são as intenções Dele ou dela Com você, consulente Gente, fiquei até preocupada Aqui no começo Da leitura Porque saiu O sete de espadas E a carta da torre Mas só que depois Aqui, olha só Então eu vejo O seguinte, olha Essa pessoa Talvez tenha agido Aí com você Com desonestidade Talvez seja Uma pessoa Que tenha sido Feito alguma coisa Que não agradou Ou então Que fazia, né? Coisas que não estavam Agradando Mas olha Do lado dessa carta Saiu a carta da torre Então eu vejo Que essa pessoa Deseja quebrar Com esse comportamento Tá vendo? Com esse comportamento aí Que não agrada, né? Que é um comportamento ruim Da pessoa agindo aí De uma forma desonesta De repente contando mentiras Ou, sei lá Ou contou, né? Mentiras pra você aí Consulente no passado Talvez vocês tenham até rompido Por causa disso, né? Por causa desse comportamento ruim Aí dessa pessoa Mas olha Eu vejo essa pessoa Rompendo isso aqui, tá? Eu vejo essa pessoa Cortando Que quando sai a carta da torre É a oportunidade Da pessoa fazer algo diferente A oportunidade De sair aí Da zona de conforto Então, ó Tá vendo que caiu um raio aqui Quebrou, né? Tudo Desfez tudo aqui E o que vinha antes, olha Era realmente Esse comportamento De desonestidade aqui, né? Que nos remete A desonestidade Que nos remete A alguma traição A alguma coisa Nesse sentido Então eu vejo Essa pessoa, olha Cortando esse comportamento, tá? Mudando aqui Procurando ser diferente aqui Olha E tá esperando Que essa mudança, né? Que essa Deixar isso pra lá Que isso, olha Faça com que ele colha O que foi plantado, tá? Porque saiu o sete de ouros aqui Que tá esperando O momento da colheita Então eu vejo Essa pessoa Realmente Esperando aí Um momento mais oportuno Pra poder colher coisas boas Aí entre vocês Cortando realmente Essas Essas coisas Que não estavam agradando Fazendo algo diferente Aqui, ó Mudando essa atitude Que não tava legal Né? Aí entre vocês De repente, ó Quebrando com isso aqui, tá? Porque aqui no futuro Olha só No baralho cigano Eu vejo essa pessoa Olha A intenção dela É ser Olha Uma pessoa de confiança Tá vendo? Porque saiu a carta do cão Então aqui a intenção É de se transformar aqui Numa pessoa de confiança Em que você possa confiar É Em que você possa ter aí Como um amigo Como uma pessoa Que você Sabe que tá ali, né? Ao seu lado Que você pode contar Que você pode confiar Que traz, né? Bons sentimentos Sentimento de companheirismo Aqui E olha Ao lado Saiu a carta do coração Que não me deixa dúvidas, né? Que essa pessoa Tem sentimentos aí Por você Então que tem Boas intenções Então aqui, gente Olha As intenções é o seguinte Se a pessoa tava Com más intenções Aí no passado Antes Olha Essa situação vai ser quebrada, tá? Ou se agiu mal com você Por isso que vocês terminaram, ó Essa situação Tá aqui na carta da torre, ó Vai acabar Vai ser desmoronado isso aqui, ó Tá vendo? Que veio um raio aqui Quebrou com tudo isso Então veja essa pessoa Quebrando com esse comportamento, tá? E esperando que dessa forma Possa haver confiança entre vocês Possa haver aqui, né? Um sentimento de companheirismo Que possa, né? Imperar aqui o amor, né? Que possa imperar aqui, olha O sentimento entre vocês, tá? Eu vejo essa pessoa bem intencionada aqui Agora, tá? Mais pro futuro, né? Saindo desse Dessa confusão aqui Saindo desse Dessa Dessa Desse comportamento, tá, gente? Aí aqui, olha O que vai fazer? O que essa pessoa vai fazer? Nesse momento tá se isolando Porque saiu aqui o eremita Então eu já vejo Que essa pessoa tá isolada Talvez Nesse momento tá se isolando Aí tá buscando, tá vendo? A temperança Por isso que saiu aqui A carta da temperança, né? Porque a pessoa tava aí, né? Com comportamento ruim Mas veio Talvez você até, né? Que terminou com ele Ou com ela aqui, olha Que colocou ele ou ela aí Numa posição de que É Se não for assim Não vou querer, né? E a pessoa viu Que não ia Que não ia ter outro jeito Então eu vejo O que ela vai fazer Apesar dela tá se isolando Agora Olha Tá pensando, tá? Em tudo O que aconteceu Tá aqui pensando Em tudo o que fez Tá tão concentrado Nos pensamentos Que não Não observa nem O que tá se passando Aí na volta Dele ou dela Tá pensando Tem que tá aqui Muito concentrado Pensando em você aí Consulente E como vai fazer Pra reverter De repente Essa situação aqui Tá usando bastante Olha O lado racional Dele ou dela Porque saiu A rainha de espadas Então tá usando Bastante O lado racional Tá buscando Essa temperança Tá, ó Tá usando bastante A coragem Aqui também, hein? Por isso que saiu A carta da coragem Vai ter que ter Bastante coragem Pra poder fazer, né? Essa reversão toda Aqui de valores, né? Muito interessante, olha Mas no futuro Olha só O que a pessoa Vai fazer Olha Espera Ter aqui, ó Toda luz Todo calor Toda felicidade Toda alegria Ao seu lado Porque aqui saiu A carta da mulher E a mulher São vocês aí Consulentes No jogo Tanto faz Se você é homem Ou mulher, tá? Mas essa pessoa Tá querendo, olha O sol aqui com você Então, olha O que vai fazer Vai tomar atitudes Pra que isso Aconteça Vai aqui ter coragem Vai tomar Essa atitude Aqui Vai mudar Aí os valores Vai mudar Aí essa situação Pra que você Possa confiar Nele ou nela Né? E vai vir aqui, ó Com bastante Com bastante amor Com bastante sentimento Então, pretende fazer Essa reversão aí De valores Tá, gente? Eu vou tirar aqui agora Um conselho Pra você Consulente Vamos ver Qual que é o conselho Para os consulentes Gente, é o telefone Tá? Ignore Ignore que eu esqueci De desligar Vamos lá É o conselho Olha Saiu aqui Toda unanimidade Toda unanimidade é burra Essa frase de Nelson Rodrigues Alerta para a tendência De pensar como os outros Se você quer fazer diferença Pense diferente Faz muito sentido, né, gente? Olha Toda unanimidade é burra Essa frase de Nelson Rodrigues Alerta para a tendência De pensar como os outros Se você quer fazer a diferença Pense diferente Tá certo, né? Se você É que nem aquela história Se você faz sempre tudo igual Como é que você vai esperar Alguma coisa diferente? Então, se você quer Alguma coisa diferente Você tem que agir também Diferente Não adianta você querer Fazer sempre a mesma coisa E esperar um resultado diferente Porque não vai ter Você tem que fazer uma coisa diferente Pra ter um resultado diferente Então, é mais ou menos Nesse sentido aqui, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, ó Deixa o like de vocês aqui Mais uma vez Muita gratidão, gente Por todas as mensagens Viu? Muita gratidão mesmo Vocês encheram O meu coração de alegria Encheram o meu coração aqui De esperança, né? De uma energia boa Que tá me ajudando, né? E, olha Muita gratidão mesmo, tá? Se vocês conhecerem pessoas Que precisam De repente Desse conteúdo Que precisam De receber uma mensagem Que se interessam Por tarô Compartilhem o vídeo Vamos fazer aqui O canal crescer Pra as mensagens Chegarem a mais pessoas Mais uma vez Gratidão Beijos a todos E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau